Deixa um like, se inscreve no canal, aqui você vai ver 3 vídeos por dia, não vai perder, hein? Pessoal, o Rok, integrante do Astro, está fazendo seu debut solo. O tema, que é um dos principais editores do nosso canal, e Aroha, me informou que não é a primeira música solo dele, né? Afinal, não tô nem contando com isso, mas recentemente a gente teve até a unit dele com o Din Din. Mas enfim, esse é o debut solo dele mesmo, a gente ouviu o Medley aqui na live, como a gente vê todos, né? E parece estar muito promissor. Eu não sei desde quando ele estava planejando esse álbum, nada fica pronto do dia pra noite, então deve ser há bastante tempo. Mas eu fico muito feliz de ver o integrante do Astro retornando, né? É o primeiro integrante do Astro que a gente vê desde a triste notícia que, bem, nos abrangeu aí recentemente. Eu espero, pouco a pouco, poder ver os integrantes do Astro voltando e, quem sabe, até o grupo inteiro voltando, né? A gente viu alguns teasers, alguns teasers não, perdão, alguns covers aqui na live. É sempre um momento muito emocionante, eu não sei se eu vou me emocionar aqui também, mas eu acho que dessa vez não. Mas eu acabo não levando pro canal, porque é muito difícil levar pro canal só pra falar do que aconteceu, né? Então, o que eu tinha pra falar, eu falei na época, tem um vídeo no canal que eu espero ter postado com muito respeito, né? E falamos na época também, a gente fez uma pausa aqui na live por conta da situação. Eu, enfim, espero que o Rock esteja bem, espero que todo mundo esteja bem. De certa forma até me incomoda um pouco estar falando sobre isso, né? Eu acho que é algo separado, mas ao mesmo tempo é difícil não separar. Enfim, espero não estar sendo deselegante também. Voltando, né? Ao mesmo tempo que não é voltando, porque estamos no assunto, né? O Rock, né? Lucky Rock, achei muito foda o título, né? O trocadilho, a gente já ouviu do Medley. Eu lembro de na época que o Rock lançou a Unis com o Jinjin, é uma música que abraçou muito aqui a live, a gente gostou muito, né? Desse humor. Eu não sei se ele vai trazer esse humor pra cá, né? Eu conheço os internos do Ashto também. Não sei se ele traria isso pro solo, se é algo que ele trouxe mais junto com o Jinjin ali. Mas, enfim, conhecer um pouco mais o grupo agora, né? Ele tá preparando há bastante tempo, ele fundou a própria empresa dele, que fica como fan fact que a empresa dele tem o mesmo nome do primeiro photobook do Astro, que é... Fine Day, One Fine Day Entertainment. Legal, bacana. A gente vai ouvir aqui o álbum hoje. E eu tô pra caralho, eu querendo mais um. Ele com cinco, tá mole? Preto e branco. Ó! E dança. Tá? Um tema... Isso aqui é grave. Isso aqui é... Gravíssimo o tema. É esse tipo de pessoa que você acompanha. Pessoas que usam All Star. Pois é, bizarro. Eu sou o Tim Nike. Última piada. Você sabia que a Converse, a marca do All Star, é filiada à Nike? É tipo assim, subsidiária da Nike? Então, você está do lado do All Star. Beleza? Não seja um isentão. Porra! Voltando aqui. Piadas. Piadas. A parte. Esse Nisuzinho é muito forte. Canta muito. Quais são as posições dele no Astro? Nem bem se ele lide tudo, PG. Toma, então é um rap. Caralho, isso aqui. Eu não sei quantas vezes ele fez pra fazer, mas isso é muito foda. Estilo. É que estiloso, mano. E a música é boa, tá? Que jeito que a câmera se movimenta nesse vídeo é diferente. Eu não escuto ele falando rock. Tipo, eu escuto ele falando lucky, lucky. Lucky, lucky. Lucky, lucky. Pô, eu gostei, mano. Gostei real a batidinha. Nossa, eu abri pra botar a música na playlist. Eu abri pra botar a música na playlist. Meio forte na tela. Mas, cara, eu gostei, mano. O que vocês acharam? O que você achou, Tema? Rockest. Ó o álbum dele. Eu botei já imediatamente aqui a música na minha playlist. Boa música. Eu quero até ouvir de novo. Pô, muito molho, né? Muita personalidade. Alguém pode? Alguém pode me explicar por que todas as pessoas nesse clipe estão de All Star? Agora ele meteu um terno branco ao All Star Branco. Isso aí não acredito. Gostei muito. Essa música é completamente a cara dele. Pô, muito legal, cara. Pô, muito legal. Pô, tomara que ele se apresente nos estrelos. Pô, a música é pica. Curioso, bro. Pô, muito legal. Essa parte é muito boa. Ele falou que ia promover a música show. E ele carrega o clipe inteiro na dança dele, né? É quase o performance vídeo, só que o vídeo é tão bem editado que não causa essa impressão de um performance vídeo pra gente. Sapateia. Sapateia. Ficou muito forte. Tem vários instrumentos na música. Essa parte é foda. Esse clipe é muito forte, mano. Esse clipe é muito forte, mano. Eu nunca vi tanto All Star por metro quadrado. Bizarro. Inacreditável. Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá. Tamo junto. Tchau.